Romance com drama, aqueles típicos animes que faz você querer pica durante a noite. Claro que é desse tipo de listinha que a gente vai ver hoje animes de romance com drama que você precisa assistir. Então é isso, a listinha de hoje tá brava? Então vamos nessa, deixa o like e se inscreve aí e vamos pro vídeo. Provavelmente esse anime tá no top 5 dos animes de romance e drama. Olhe lá se não for considerado o melhor anime de romance e drama de todos. O protagonista é um cara pica no piano. Ele ganhou todas as competições que ele participou e isso graças aos treinamentos pesados da mãe dele. Mas infelizmente a mãe dele acabou morrendo. Deixe seu F. O protagonista ficou com um trauma depois disso ter acontecido. Ele não conseguia ouvir o som do piano. Ele se via debaixo da água tocando piano mas não escutava nada. Por esse motivo ele largou sua carreira de pianista e começou a ter uma vida normal de estudante. Até que um dia ele encontra uma violista tocando em uma praça e ela roubou o coração dele amor à primeira vista. Ou talvez não. Ela vai ser responsável pela volta do gosto musical que ele tinha pagado. Ela vai convidar ele para ser parceiro dela tocando piano. Mas isso não vai ser tão fácil por causa do trauma de... Nosso segundo anime acompanha a vida de uma garota tímida e reservada. Ela também era uma corredora mas teve uma lesão e parou de correr com isso. Ela vive uma vida normal sem se interessar por nada. Além disso vários garotos da sala dela pedem ela em namoro mas ela recusa a geral. Assim que é bom. Sabe por que ela recusa a geral? Não. É porque ela gosta do gerente dela de 46 anos de idade. Sim você não escutou errado. 45 anos de idade o gerente dela. KKK. Ela trabalha em uma cafeteira e começou a gostar dele. Começou a gostar do gerente de 46 anos de idade dela. KKK. Mesmo sendo uma diferença gigantesca de idade ela começou a gostar dele pelo jeito que ele trata os clientes. Ele é um cara gente boa que sempre tratou os clientes com carinho e isso fez ela gostar dele. A esse nível romance vai se desenvolver. É um anime meio estranho mas nada muito estranho dá uma olhadinha lá. Três episódios e verá o que você acha bom. Nosso último anime se passa no futuro onde androides existem e esses androides são bem populares. Esses androides também aceitam tarefas de humanos também como limpar a casa, ser um filho e essas coisas. Esses androides tem até sentimentos meu amigo. Mas infelizmente a memória desses androides não são pra sempre. Eles tem uma validade de 9 anos e quando se passa esses 9 anos os androides pode ficar malucos e se tornarem perigosos. Aqui a gente conhece o protagonista que trabalha com um desses androides. Eles dois tem o trabalho de apagar a memória dos androides que passaram ou vão chegar nos 9 anos. Parece ser uma coisa padrão mas a ex-jogadora do Flamengo quem acompanha futebol vai saber do trocadilho KKK. Ela não gosta nada de fazer isso porque ela é uma androide e também esses androides tem sentimento. Então pra pessoas sentimentais esse trabalho é meio pesado. Ela diz que ao fazer isso ela rouba memórias e essas coisas e sim esse é o anime. Ele tem muito mais muito drama KKK. Bom mano esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo curtinho espero que tenham gostado da listinha de hoje. É isso deixa o like e se inscreve aí. Valeu. Falou. Fui. Até a próxima. Tchau.